Olá, queridos amigos da Rede Vida. O nosso batismo, figura central da passagem da Páscoa da Morte à vida, nos torna estrangeiros nesse mundo. Por isso somos chamados a nos afastar intensamente das coisas próprias do pecado, nos submetendo à autoridade que gera a vida, que nos livra dos vícios e nos constitui seres esperançosos na Páscoa Definitiva, quando o nosso corpo, vencido pelo tempo, nos permitirá assumir um corpo glorificado, como o de Cristo ressuscitado. Viver, para o cristão, é Cristo, como afirma São Paulo. Morrer para nós é lucro. Assim, a água aspergida sobre as nossas cabeças restitui nossas forças para a luta diária contra o pecado, que teima em deixar marcas em nossos corpos já curados e lavados pelo amor de Deus em Jesus Cristo. Como dizem os jovens, hashtag, bora viver como ressuscitado que somos. É isso aí. Um grande abraço e permaneçam em Deus. Um grande abraço e permaneçam em Deus. Um grande abraço e permaneçam em Deus. Um grande abraço e permaneçam em Deus.